Nós estamos na delegacia da cidade de Sarandi, aonde viemos conversar com o delegado a respeito dos dois homicídios do final de semana aqui na cidade. O do Jardim Bom Pastor, do Idiniz, já foi elucidado porque, segundo levantamentos, foi o próprio cunhado mesmo quem teria praticado aquele homicídio. Doutor, lá já ficou claro que foi o cunhado, briga familiar. Sim, o homicídio ocorrido na noite de sábado, já tem autoria, desde o início já existia, familiares ali presenciaram o crime, foi um parente dele. A pessoa encontra-se foragida e deve ser localizada e interrogada aí nos próximos dias. Inclusive o advogado já parece que posicionou aqui, deu algum parecer para vocês que vai apresentá-lo nos próximos dias, é isso? Sim, ele pretende se apresentar para ser interrogado. A questão do Eduardo Luciano Martins da Rocha, rapaz ainda jovem, 23 anos, ele foi morto também com alguns tiros ali. Era uma pessoa já conhecida da polícia, doutor? Sim, o Eduardo esteve aqui preso na cadeia de Sarandi, tem algumas passagens por homicídio, tráfico de drogas e receptação. Foi morto em circunstâncias típicas de execução, alguém o chamou até o portão e ali ele foi baleado e morto. E nesse caso aqui a polícia continua trabalhando para tentar localizar o indivíduo ou os indivíduos que praticaram esse homicídio? Sim, temos aí já algumas pistas, alguns indícios da autoria e muito em breve apresentaremos o nome dos dois autores. Está certo, parabéns à polícia pelo trabalho que faz aqui em Sarandi, o Eduardo e também o Diniz acabaram morrendo nessas circunstâncias e a polícia agora trabalha para elucidar os crimes, um deles já foi elucidado e o do Eduardo agora está sendo investigado, já tem algumas pessoas suspeitas para serem interrogadas aqui e é questão de tempo para esse crime também ser elucidado. Lembrando que há três meses não acontecia nenhum homicídio aqui na cidade de Sarandi e infelizmente em apenas um final de semana essas duas mortes aí, mas a polícia agora trabalha rápido para a elucidação desses crimes. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.